que os horas seguirem. Ai, meu Deus. Agora tá, professor. Boa tarde, galera. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho pra não perder nenhum vídeo e tamo junto. É, tamo junto, galera. Vamos bombar esse YouTube do Colégio Pato Fernando, hein? Quero todo mundo quebrando lá hoje. Galera, então, como eu já tava explicando pra vocês, vou ser o mais sucinto possível. A gente vai continuar falando sobre um pouco de dança. Agora a gente vai citar um pouco dos elementos da dança. E a nossa atividade, ela tem apenas seis perguntinhas muito simples de vocês fazerem. Um pouco mais complicada vai ser a número seis, mas nada demais também, que é nas seis vocês vão ter que fazer uma pesquisa. Vocês vão fazer uma pesquisa sobre a história da dança no Brasil. Como a gente sabe que o nosso país tem um tamanho continental, ele é muito grande e ela é dividida, então, em regiões. Certo? Então, eu quero que vocês citem pra mim nessa pesquisa de vocês danças características de cada uma dessas regiões. O nosso texto, ela vem trazendo algumas, alguns exemplos de dança. Como, por exemplo, no norte, trouxe o exemplo da Marujada e do Carimbó. Marujada e do Carimbó. No nordeste, também vem falando sobre o frevo, o maracatu e o forró. Na região sudeste, predomina o samba, o lundu e o pagode. Na região centro-oeste, o cururu, a boca do carão e o sertanejo, são as danças mais tradicionais. E na região sul, tem grande floresta europeia. Por isso, tem um motivo predominado o fandango, a milonga e o chamamé. Aí, nas pesquisas que vocês irão fazer, vocês vão achar outras, várias danças bem típicas de cada uma dessas regiões. Não deixem de citar, não deixem de citar também as influências. Como nesse pedacinho que a gente leu aqui agora, que na região sul tem uma grande influência europeia, nas outras regiões também sofrem muita influência. Pode ser africanas, de índios, aí eu quero que vocês citem as influências que cada uma dessas danças típicas de cada região possui, certo? Um pouco mais abaixo no texto, vem falando, então, sobre os elementos da dança. E os elementos da dança são basicamente três. Que é o movimento corporal, o espaço e o tempo. Então, o que é o movimento corporal? Como o próprio nome já disse, é o movimento que o nosso corpo realiza durante a dança. Simples e tranquilo. E esse movimento corporal, ele é dividido em três. Que é o movimento potencial, o movimento liberado e as famílias de movimentos. Passando o próximo, que é o espaço, é o trajeto que os dançarinos, que é a dupla de dançarinos, eles realizam durante a sua apresentação de dança. Certo? Então, aquele espaço decorrente ali, se eles vão para frente, se eles vão para trás, se eles vão para a direita, se eles vão para a esquerda, se eles vão subir, se eles vão agachar, é marcado, então, pelo espaço. E o tempo é a combinação entre a música, que é o compasso musical, com os passos em cima daquele ritmo. Então, o tempo é os passos em cima da música que está ouvindo. Tranquilo até aqui? Simples, né? Sim, de boa. Sim. Sim, de boa. Então, a gente entendeu que são três que... que os elementos que constituem a dança são três, que é o movimento corporal, o espaço e o tempo. Aí tem as características de cada um deles aqui no texto, que eu passei um pouco, dei só uma pinceladinha para vocês entenderem melhor. E aqui embaixo vem falando sobre os objetivos da dança. Por que que uma pessoa, o que que leva uma pessoa a dançar? São vários os motivos que fazem uma pessoa dançar. A gente pode dançar numa festa e a gente escuta uma música agradável que a gente quer dançar, como a gente pode também, é virar profissional de dança. Vou dar o exemplo do Celso. O Celso aí é um ótimo dançarino, ele é um ótimo bailarino, ele quer virar profissional do ditango. Então, ele arruma uma parceira, que é a Luana, e os dois, então, formam uma dúvida e eles viram profissionais. Então, eles dançam porque eles fazem daquilo sua renda, seu ganha-pão, seu trabalho é a dança. Certo? Então, eles dançam com caráter profissional. E tem pessoas que utilizam a dança para a ciência. Como assim para a ciência, professor? A ciência é quando a gente fala de estudo. Tem pessoas que vivem para estudar a dança, seja, o que eles buscam através desses estudos de dança? Eles buscam conhecimento, com certeza, através da história daquela dança e assim eles poderem recriar novos estilos musicais, novos estilos de dança. A gente estudou na aula passada que o tango tinha três estilos. Então, foi através da ciência que eles pegaram a partir do primeiro tango, que foi o tango argentino, e foram construindo e modelando os novos estilos. Então, é através da ciência que a gente encontra vários ritmos musicais. Outro motivo que as pessoas buscam dançar é a qualidade de vida. por quê? Porque hoje em dia tem vários estilos musicais que fazem que as pessoas vendem na academia como forma de modelar o corpo, de emagrecimento, de ganho de massa muscular e sempre através de dança, como zumba, ritmos, que a pessoa vai lá, ela se diverte e ainda vai trazer uma qualidade de vida para você, porque você vai estar se movimentando, então vai estar o quê? Trabalhando as funções do seu corpo e melhorando, então, a sua saúde. E outra forma que a gente citou aqui no texto é a educação básica, que é essa que a gente está fazendo aqui agora, que a gente está estudando dentro da nossa escola, dentro da nossa escola, os vários tipos de dança. Pode também ser trabalhada a educação básica, é exemplo de escola de dança, certo? Que é focada em algum estilo musical diferenciado, as pessoas matriculam, vão lá e fazem, então também é caracterizado na escola básica. E um pouco aqui mais embaixo a gente tem as nossas seis perguntinhas. Questão um, quais são os três elementos básicos da dança? Simplesando, a gente acabou de falar. Questão dois, em quais contextos da dança pode ser aplicada? A gente acabou, também acabou de citar, se vocês quiserem incluir alguns outros, como por exemplo, festa, como por exemplo, aniversário, qualquer tipo de contexto que vocês querem agregar aí, vocês podem escrever. questão três, cite três danças de caminhamento centro-oeste. A gente pode citar essas que estão no texto, se você quiser pesquisar e colocar alguma outra diferente que não está no texto, também pode ficar à vontade. Questão quatro, movimento corporal na dança pode ser dividido em três tipos. Cite-os e explique cada um, foi o que a gente acabou de falar. Beleza? Questão cinco, quando tratamos a dança aplicada à educação básica, vemos que ela pode ser trabalhada dentro da disciplina de educação física. Cite uma forma de aplicar esse conteúdo na prática da nossa escola, onde todos os alunos podem participar. Essa questão é o seguinte, vocês vão pensar que a gente está lá dentro da escola, dentro da nossa escola, lá dentro do colégio Pato Fernando, e eu, como professor de educação física de vocês, decido dar uma aula de educação física, ou uma aula de dança na nossa aula de educação física. Vocês vão descrever para mim como seria essa aula, aula prática, não só de teoria, não só de texto, aula prática, o que a gente poderia fazer dentro da nossa escola para poder dançar, para ter uma aula de dança. Aí você pode escolher o ritmo que você quiser, ah, professor, a gente poderia ter uma dança, uma aula de zumba. Então, o que você vai descrever nessa questão cinco? O professor pode reunir todos os alunos daquela turma na quadra do colégio, com uma música do ritmo tal, 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 e ensinar passos básicos para que todos os alunos pudessem reproduzir esse espaço que o professor ensinou. Esse é um exemplo de um, assim como o forró, você pode falar, a gente pode ficar dentro da sala, chegar as cadeiras para o lado e dançar ali no meio, o professor ensinar, ou até mesmo a gente, quem já souber, falar alguma coisa ou fazer alguma coisa sobre o forró, algum passo diferente, mais lembrando, que tem que ser uma aula em que todos os alunos da sala participarem, beleza? Tem que ser uma aula bastante inclusiva, onde todo mundo tem que participar. Pensando em um mundo ideal que ninguém tenha vergonha, a gente, então, vai lá e reproduzir essa aula, fechou? Essa é a questão cinco. Ia ser legal, professor. Ia ser legal não, vai ser legal, porque a gente vai voltar e vai fazer ela, beleza? Tomara. Beleza, tomara mesmo. Não, 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 não. Sim, 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 você vai dançar comigo ainda. Não vem quanto não, Matheus. É, Matheus, nós dois vamos dançar junto. E você, Clayton? E a sexta, a gente vai fazer uma pesquisa sobre a história da dança aqui no Brasil, assim que eu já disse lá no começo, você vai pesquisar sobre como que, como o Brasil é muito grande, dividindo regiões, cada lugar vai te sofrer alguma influência. Então, cite as referências de cada uma daquelas regiões. Porque você fala, ah, a história do, a história da dança, a dança no Brasil foi assim, assim, assim. Vai ser assim, assim, assim em determinadas regiões, porque sofreu influência, algum tipo de influência naquela região. Só que na outra região, não foi assim que aconteceu. Por isso que a gente não pode generalizar a história da dança no Brasil. A história da dança no Brasil foi assim, assim, assada. Certo? A gente tem que pensar no país como um país gigante e que ele é dividido em regiões. Então, em cada região, em cada estado, tem sua particularidade. Em cima disso que a gente vai fazer a nossa pesquisa. Compreenderam? Certeza? Entenderam? Tá bem? Sim. Vamos voar nessa questão aí? Sim, porque vocês são muito inteligentes. Repete comigo. Nós somos muito inteligentes. Nós somos muito inteligentes. Isso eu não duvido, não, galera. Do potencial de vocês. É uma coisa que eu não duvido. Vou interromper a gravação aqui, porque eu que vou postar. Oi,